Mas que que foi isso, cara? O negócio foi lá em cima, cara. Será que... Pra cá é por onde eu vim. Por aqui é de onde os outros dois saíram. Vamos ler. Eu sei do que isso se trata, mas... Eu não vou falar agora. Deixa rolar. Entendi. Vou ter que descer de qualquer maneira. O cara não viu a gente de volta. O cara não viu a gente de volta. Pera aí. Vamos, vamos pro... Pra ser que ele tem inimigo, então quer dizer que ele tem que avançar. Ou mais ou menos isso. Vamos descer por aqui. Eu acho que vai dar no mesmo lugar, só que aqui a gente vai dar de frente com ele. Ou não. É, eu falei. A gente vai dar de frente com ele. Esse cara parece ser muito, mas muito forte. Então... Eu vou... Quer ver. O cara viu. Pega a shotgun. Ai. Ele tem a... Vem pra cá, mano. O que você tá andando, mina? É pra você correr. Olha o tamanho do machado do cara. Morre. O cara não morre. Corre. Corre. Sabe o que que é correr, não, velho? Ela tá andando. Ah, já sei. Já até sei porque que ela tá andando. Não é estranha. O que foi isso? Ok. Então... Provavelmente... Bater nas costas... Dele com a Moira pra... Eu pensei que devia ter algum tipo de ponto fraco aqui. Eu percebi que ele é costurado pelas costas. Então... Talvez eu tire bastante dano dele. Não quero ainda entender esse jogo. Esse inimigo aí... Ele tava ignorando ela aí no próximo de mim. Talvez o jogo estivesse me obrigando a trocar de personagens pra... Pra fazer alguma ação com a Moira. Sei lá. Essa troca de cenários do jogo... Ah, isso é quando... O corpo deles tem que sumir. É, pra cá não tem nada. Se bem que a Claire tomou um... Porradão do cara. Garrafa explosiva. Seria o LB. Ah, ok. Eu ouvi alguém andando. Tenho certeza que eu ouvi barulho de monstro. E depois começou a sair... Ahn... Poeira do teto. A câmera dá uma virada pra baixo sozinha nessa parte. Acho que até ser estranha. Mas que que é aquilo, cara? O que que é aquilo, cara? Claro que tinha que ser bugs. Eu acertei ela ou ela foi acertada pelos... Pelas baratinhas. A gente tem que descer, não? Não. 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 É que... Nossa, eu tenho um amigo que ele... Estou entrando dentro da caixa, cara. Eu tenho um amigo que ele não ia gostar nem um pouco dessa parte. Esses insetos meio que se parecem com aranhas. E ele tem, sei lá, uma... Fobia extrema de aranhas. Esse daqui, cara. Ah, como é que eu... Tô... Opa! Paiлять. Bo** 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 O que? Você me engana? Clare, saia de lá rápido! Será que ela tem saúde? Onde que mostra? Não mostra o negócio de saúde. Me dá isso aqui. Não, tô brincando. Ok. É, eu já até sei como é que a gente vai pegar aquele kit agora. Meu Deus, você está bem? Sim, era quase um sanduíche. Barry, conta a todos essa história. Bem, pelo menos nós temos poder. Isso deveria ajudar. Oxi, deu um tiro na cabeça. Eu tenho duas certezas que são dois tiros na cabeça para ele morrer. Eu tenho um tiro pelo... Às vezes. Liga a lanterna. Sei lá não. Ó, esse aqui eu não tinha visto. Munição de pistola. Tô sem... Munição de pistola, sem munição de pistola. Só uma arma. Não... Não... Ah, não me diga que ele abaixou Na hora eu tiro, não pegou É uma shot, meu velho Isso espalha Putz, cara Foda Que que foi isso, velho? Ah, sério? Esse meu controle quebrado O que aconteceu aqui, velho? Deixa eu ver só Se eu tivesse com a vida mais baixa eu teria morrido Nem ia saber porque que eu morri É, mas de boa Vamos continuar Se bem que faz muito tempo que eu tô Já tô jogando isso, cara Deixa eu dar uma olhada 66 minutos que eu tô jogando Olha aqui, ó Olha aqui, ó Emblema da torre Sabia que esse jogo tinha algo do tipo Então eles estavam torturando as pessoas? Sim Sim Eu lembro que aqui tinha várias aquelas serras Vamos ver Vamos ver Seguro-me. Sim, certo. Seguro-me. Sim, certo. Espera. Ok. Seguro-me. Sim, certo. Não, Moira. Não, não, não. Sua puta. Desgraça de inimigo. Toma no seu cu, filha da puta. Ah, esse desgraçado na casa do caralho. Vou sentar o tiro na tua cara. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é esse lugar? O que é isso? 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 O que é isso?